O novo endereço fica ali na rua da Uneal, no bairro do Poço. Agora vamos falar, gente, sobre um evento que vai acontecer no dia 17 de julho aqui em Maceió. Vai ser o espetáculo autoral Valeime, que é realizado, promovido pelo Centro de Voluntariado Sementes do Vale do Reginaldo. E quem está aqui para nos trazer mais informações sobre essa iniciativa, né, que tem aí esse teor solidário, é a Jennifer de Paula e também o Thalisson Oliveira, eles dois que são voluntários e já estão conosco, comigo, né, aqui no estúdio. Seja bem-vindo, obrigada, Thalisson, Jennifer, bom dia, obrigada pela participação de vocês. Vamos lá, então, falar, vocês sempre promovem, né, assim, eventos para poder fazer esse trabalho também solidário, né, pessoal? Isso, o Centro de Voluntariado, a gente tem vários tipos de atividades e uma delas é o teatro. E o teatro, ele já está na décima edição de espetáculo e esse, ele é voltado para a cultura alagoana, exatamente focado no filé que tanto fez pela cultura alagoana, que seria mais sobre o Bomba Meu Boi, os foguetos, e aí também vai trazer uma comédia, mas também a gente consegue trazer um pouquinho de incentivo, de cultura para o alagoano. É um espetáculo autoral. Vocês, então, que pensaram em todas as etapas, no que o público vai acompanhar no dia 17 de julho? Exatamente, exatamente isso. A gente pensou em trazer um pouco da nossa cultura, né, nossa cultura alagoana, e mostrar o quanto é bom ser alagoense, né, então a gente veio trazer com boas gargalhadas, também com boas tristezas, mas, contudo, é uma grande história, né, a ser contada no dia 17 de julho. Muito bem, olha, se você quiser conferir esse espetáculo, né, e também, é claro, fazer essa doação voluntária, né, todo esse trabalho que é desenvolvido pelo Sementes do Vale, né, do Reginaldo, gente, você pode ir até, no dia 17 de julho, o Teatro Gustavo Leite, é o maior teatro daqui de Maceió. Como é que vocês se sentem, inclusive, levando esse espetáculo para aquele grande palco, né, assim, certeza que vai ser recorde de público? Para mim, é uma grande alegria, né, porque posso falar, assim, que dessa décima edição da gente, né, tenho 14 anos no projeto, então foi um sonho que a gente sonhou muito a conseguir o Teatro Gustavo Leite, e exatamente a esse mês a gente está realizando esse sonho, né, então é uma grande e imensa alegria para mim e para todos os elencos que estão fazendo parte dessa apresentação. Muito bem, olha, os ingressos, eles são bastante acessíveis, apenas 20 reais mais um quilo de alimento, é isso, Jennifer? Isso mesmo, eles estão disponíveis no Simpla, aí é só clicar lá, 20 reais um quilo de alimento, um quilo de alimento a gente está arrecada na hora, lá no dia. E lembrando que todo espetáculo, todos os atores, eles são frutos do projeto Sementes do Vale. Muito bem, e como é agora, né, que vocês vão fazer depois que arrecadarem esse valor, vocês revertem para todo o trabalho que é desenvolvido pelo Sementes do Vale do Reginaldo? Sim, todo o dinheiro arrecadado volta para o projeto, para mais projetos dentro dele, tanto do teatro quanto do reforço, do judô, todas as outras atividades que a gente tem dentro do projeto. Vamos lá, então, só para a gente finalizar, como é que o projeto atua no Vale do Reginaldo? A nossa sede, ela é na igreja, do lado da igreja dos Capuchinhos, aí lá no Farol, aí a gente tem nossa sede lá, tem mais de 30 anos já o projeto, e dia de segunda a gente tem atividades desenvolvidas de segunda a sexta. Na segunda-feira a gente tem reforço escolar, na terça a gente tem judô, na quarta a gente tem capoeira, na quinta a gente tem os pilares desenvolvidos para as crianças, que é orientação espiritual, profissional, e nas sextas é o teatro. Muito bem, então as crianças do Vale do Reginaldo se dirigem até a sede de vocês, no bairro do Farol, ao lado da igreja dos Capuchinhos, como é bastante conhecida, e pode participar de todas essas atividades, né? Isso, a gente faz inscrições, abre inscrições em fevereiro, os requisitos é que eles estejam na escola, que não repitam de ano e tal, e aí a gente abre inscrições em janeiro, do ano inteiro, e todo ano a gente vai renovando, são crianças de 8 até 14 anos, e depois a gente tem os frutos que são de 14 até 18. Muito bem, Thaleson, você estará lá no elenco? Estarei no elenco, sim, interpretando o Pato Del Dato, né? E a gente veio já representado na Família Azul e a Família Vermelha, que é o que vai contar essa história. Muito bem, então olha, você vai conferir o final dessa história, e todo o decorrer dela, no dia 17 de julho, lá no Teatro Gustavo Leite, ingressos pelo Simpla, 20 reais, e leva o quilo de alimento, né? Para ajudar ainda mais esse pessoal que está fazendo a diferença na vida dessas crianças e adolescentes do Vale do Reginaldo. Bem, um excelente espetáculo para vocês, muito sucesso, obrigada pela presença aqui no Gazeta News, edição da manhã. Obrigada, não sei se... Muito obrigada. Bom dia, muito obrigada. Parabéns para vocês que continuem aí nesses projetos, e, é claro, também fazendo essa diferença e mudando a vida de muitas pessoas, tenho certeza disso. Obrigada, viu, gente, pela presença de vocês. E olha,